Boa noite pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Então estamos saindo aqui do programa do... Fala meu querido, boa noite, obrigado Tem que esperar ele né? Tem que esperar ele ir Valeu Estamos saindo do programa do Chupinha Metropolitana E é o seguinte rapaziada Puta, foi muito louco, Aladro, foi muito louco Pera aí que o negócio tá doido aqui, pera aí que o negócio tá bravo Tivemos aí a... Oi o maluco, quase lascando o esquema Tivemos aí a sorte de poder participar aí junto com o tiozão Do programa do Chupinha e participar sim, estar presente né? Muito louco, não tinha a mínima ideia de como é que era Negócio da hora, eu e o Robertão podemos aí ter a... A privilégio de saber como é que funciona legal pra caramba velho Você gostou Bertão? Muito louco velho Muito louco Agradeceu tiozão, obrigado tiozão É... Por nos convidarem aí Fico muito lisonjeado com o convite E... Puta, legal pra caramba velho Não tinha a mínima ideia de como é que funcionava o troço velho Bagulho é louco, bagulho é louco Pessoal ao vivo ali, aí toca a música Aí depois o pessoal fica trocando uma ideia Abaixa o volume, troca a maior ideia E aí eu conheci a Bebe do Chupinha, malandro Caraca velho Eu não sei vocês, mas malandro Quem ouvia esse programa, eu ouvia direto Esse programa do Chupinha da Metropolitana Da Bebe, né E velho, eu tinha uma imagem dela, mano Ou dela, ou dele, né É... Era um... Sei lá, mano Você monta uma parada na sua cabeça É engraçado o ser humano, né Ele ouve a pessoa falar pelo telefone E monta a imagem da pessoa na cabeça E eu pensava que ele era mó gordão Sei lá, mó maluco louco Tipo assim, né velho Mas... Puta, velho Depois vocês vão ver no vídeo aí A imagem do cara não tem nada a ver, mano Nada a ver o... O tipo de... O tipo de... De voz com a imagem que eu montei, velho E o cara é mó gente boa, velho A Bebe mó gente boa Trocava uma ideia aí no... No... No intervalo, na despedida Aí eu pude falar com ele Que eu acompanhava os... O... A rádio Nossa, aí no trampar, velho Voltando do trampo, aliás Ouvia pra caramba Vamos cair fora daqui, velho Ouvia pra caramba, velho E pô, foi legal pra caramba A gente poder conhecer aí A... Os bastidores Da... Do... Do programa da Chupim Do Chupim é... Da Metropolitana Show de bola, galera Mais um pra nossa lista De conhecimentos Já fui em fábrica de... Já fui na... Já fui ver bicho sendo abatido Já fui... Conhecer linha de produção de... De... Da... Da Submarino A... A entrega dos caras A logística dos caras Pude visitar um monte de... De empresas legais aí E... E assim, velho Muito louco Isso daí é mais uma coisa Que eu não tinha a mínima ideia E... Acabei conhecendo E... Puta Show de bola Show de bola Agora fazendo rolê da Augusta Moleque Vai acompanhando Deixa eu ver se as garotas Já estão se encontrando Nos lugares Puta O frio da bubônica Nenhuma tá por aí Geralmente As meninas ficam tudo na rua Aí, ó Essas alturas do campeonato Já tinham umas 10 Aí, já Por aí Eu não vou julgar as pessoas Mas aquela pessoa ali Tá meio suspeita Não vou julgar ela Porque eu não conheço, né, velho Mas... Tá esquisito o esquema Puta Legal pra caramba Muito Vamos que vamos 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 Bora Vamos Bora É isso aí Fabinho da Hornet E Cleber da Tala No rolê noturno Depois do chupinho Malé É isso aí Caramba, velho Já é noite Tá cheio de trânsito É complicado, né, velho Um trânsito da bubônica aqui E... Ô, já é noite Deixa eu ver que horas são Puta Olha aí O vício, né, eu tava olhando no painel Pra ver se da Hornet Tem o relógio Olhando no painel Já vi a hora Agora tem que me lascar aqui Virando o braço Pra poder ver o relógio E me lascar mais ainda Pra chegar aos ponteiros Puta Ah, Hornet Era pra você ter vindo aqui, cara Não, brincadeira Eu não Não gosto de andar de Hornet de noite Porque eu tenho medo Sou bunda mole De andar de moto de noite Quer dizer De Hornet, né De cargo Com a flor Vamos o quê? Vamos tourando pra qualquer canto Agora de Hornet, malandro É poucos que tem colhão Pra andar de noite São poucos É isso aí Pessoal da Guarda Metropolitana aí Realmente indo embora Pra sua residência É Tá com frio? É, eu também, mano Eu falei Eu queria ver quem que era, velho Puta, da hora, mano Agora sim nós conhecemos a Debe Eu falei pra vocês Vocês não associam, né Vocês só ouvem, né Pô, você pensava que o cara era assim? Não Nossa, nem eu Eu pensava que era um gordão, mano Um maluco Móis gente boa, né Móis gente boa, o cara, mano Móis gente boa, velho É isso aí Vamos que... Vamos Puta, velho Tá um frio Ainda bem que vocês estão aí no quentinho do computador, viu Que aqui tá um frio Ih, olha lá Já começou Só que ali eu acho que é um homem Acho que é João É o João da Hornet É o João Ali é o João Ali é outro João Ali é o Pedro E aqui é o José Aqui é o José José Nossa, velho Esse daí E aí, balandro E aí, balandro E aí, bagulho feio da lasqueira João, José Tá todo mundo se reunindo ali Todo mundo junto Só esperando a critela E aí, tá aí E é isso aí Deixa eu ver onde que nós estamos Não sei Por esses cantos eu não sei andar não Olha a cara do Joe Que tá fazendo um bagulho puxando Dá um ligo E aí, meu querido Suave É nóis Tamo junto Ó, a mina tá desenrolando, velho A mina de YBR, cara E a mina tá desentrulhando os cabos, mano Vai, viu E a mina vai que vai doida, mano Hoje em dia, rapaziada A mulherada aí tá nas motos, viu Hoje em dia, a mulherada tá aqui, tá E ela tá vindo aqui agora Mas passamos ela, cara Pão da menina da YBR Vamos, cargo, vamos Dá, brincadeira Mas as minas, hoje em dia Tá tudo aí na rua De motoca E tão indo pra cima, velho Não tem essa, não As minas vão que vão, doida Ai, caramba, velho Puta frio Você tá com frio, né, viado Não, não Quer minha blusa? Tô, mano Aí, ó Pode ver se eu tivesse aqui Eu tava arrepiando Eu tô com duas blusas Mas eu tô com esse Você tá se esquentando Nas costas do tiozão aí, então Nossa Aí, dá uma olhada no elevado No elevado, minhocão Tudo parado, malandro Deixa eu ver, cara Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui Pera aí Vamos ver Estica aqui o braço Puta, enroscou o relógio Vai, desenroscou Vamos ver Ó, sete e meia parada E a galera aí tá Tá que tá No minhocudo, velho Minhocão abarrotado Você é louco Você vê como a galera aqui sofre, velho A galera demora Um problema muito grave aqui em São Paulo É o trânsito Porque você demora muito tempo Pra chegar no serviço E muito tempo pra chegar na sua casa Então o tempo que você desperdiça no trânsito É muito grande Você coloca isso aí num ano Você desperdiça praticamente meses aí Somente no trânsito Que tempo que você perde no trânsito É complicado Opa Ai, vamos embora Tamo junto, velho Não vou ficar sozinho nessa bubônica de farol aqui, não Ó Ah, não Pra você queira uma meia meia zero Mas não é E é isso aí Rolê noturno com Kleber Atala E o Robertinho, meu querido Ó o Bob Olha ali, ó Imagina o Bob O pessoal faz umas pinturas da hora aqui, mano Bob falou Check it easy O Bob cantou É, mano Melhora esses paradinhos aí Nossa, velho Tio Zão pregou armadilha aqui em mim, velho Desviou do buraco e eu me lasquei Ah, droga, cara Fui enganado Na verdade eu fui enganado Foda de atenção minha Poderia ter visualizado o buraco E desviado do buraco da Hornet O buraco não é da Hornet Porque flasca a moto inteira É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Tá tudo em obra aqui, ó Caramba, velho Esse é caminho novo que eu tô aprendendo Porque eu não sabia desse caminho aqui, não Bom saber, bom saber desse caminho Porque eu não Não fazia esse caminho aqui Eu ia lá embaixo no negócio Depois eu voltava Fazia o quest do Senna Eu voltava Subia o café Aí eu chegava E é isso aí Vamos pra loja do Tio Zão agora Pegar algumas peças Da Hornet Que como vocês podem ver aí Provavelmente eu já Acho que eu já subi o vídeo Já vou ter subido o vídeo Todos os acessórios novos Que o Tio Zão colocou Muito obrigado Tio Zão aí Mais uma vez Por estar aí Me Fazendo Propaganda através da minha moto Né Eu fico muito contente aí De ser, entre aspas A sua vitrine Você escolher a minha moto Pra fazer a propaganda Dos seus produtos Muito obrigado mesmo De coração A moto ficou muito louca, moleque O bagulho ficou muito louco Você disse Não, você já deve ter visto, velho O cara que eu vi a moto pronta Eu quase choro Eu falei, não acredito Parece até outra moto, velho Muito louca ficou Ficou top da balada, mano O negócio ficou top da balada, velho Muito louca a motoca, mano Graças a Deus E aí ficou do jeito que a gente gosta Muito bonita E é isso aí Vamos chegar na loja do Tio Zão Provavelmente aqui deve ser a rua da loja dele, eu acho E é isso aí E é isso aí O Eldan Tá susto Acho que ele era uma pessoa Então é isso aí, pessoal Beleza? Até o próximo vídeo Valeu Tio Zão Tio Zão Tio Zão Tio Zão